O Space Warps UniDynaflag é muito semelhante ao S-Dynaflag e o P-Dynaflag. A única diferença é que o U-Dynaflag pode ser utilizado a superfície de reflexão em qualquer tipo de objeto. Para isso, utilizaremos uma T-Bot, criaremos o nosso U-Dynaflag e também utilizaremos um Super Spray, mirado para as T-Bot, onde os objetos ejetados do nosso emissor colidirão na nossa T-Bot. Acesse o Modify de nosso U-Dynaflag, clique em Pick Object e selecione a T-Bot. Agora, vá em Binto Space Warp em sua atual bar superior, clique e arraste até seu Super Spray. Perceba que a T-Bot agora está refletindo as nossas partículas. Vamos alterar a cor para branco. Também criar uma geometria, uma Standard Primitive, um Spindle. E utilizaremos esse Spindle. Vamos modificar o nosso Spindle. Vamos deixar em um seu Capsack. Vamos ativar o seu Slice. Em Super Spray, vá no seu Modify, mude a Viewport Display para Mesh. Selecione Standard Geometry, clique em Pick Object e selecione o nosso Spindle. Perceba que eles estão refletindo na T-Bot. No nosso Deflector, temos alguns Parâmetros para Mesh. Vamos colocar 70 de Reflexão. Em Bounce, 1,5. Em Variação, arrume 50. Em Chaos, arrume 2. E na sua Massa, arrume 3. Lembrando que a unidade está em gramas. Perceba o efeito diverso causado pela sua reflexão de acordo com os parâmetros que nós arrumamos em nossa Unitarian Flag. Vamos lá. Não. Vamos lá. E até hoje.